A ligação do Tarumã, manda teu beijo rápido. Eu quero mandar um beijo, um salve para os meus amigos lá da escola. Salve? Salve, só beijo. Salve, não. Vai, já é? Já. Vai! Tarumã! Não diga alô, diga Espirra Mania, melhor de Manaus. Alô? Espirra Mania, melhor de Manaus. Ganhou! É, tá certo! Ganhou, 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 ganhou. Vamos dar um beijo para todo mundo. Um beijo e até a próxima quinta. Um beijo e até a próxima quinta. E eu vou jogar agora para Socorro Sampaio do Fala Amazonas. Vai, socorro!